Eita, que esse é um dos controles mais usados principalmente para quem gosta de jogar no celular. Só tem um problema, muita gente não conecta da forma correta e acha que o controle está com defeito. Isso porque esse controle tem um modo diferente de ligar e conectar em cada dispositivo. E é isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Então, vem comigo fazer o trem direito. Fala pessoal, beleza? Sou Paulo Roberto e trago hoje esse controle sem fio Bluetooth Pega, modelo PG9076. Desse segmento de controle, posso arriscar dizer que seja o mais vendido em todas as plataformas de e-commerce. Principalmente pelo fator custo-benefício. O original vai encontrar na faixa de R$ 120 a R$ 170. E os paralelos você vai encontrar aí entre R$ 90 e R$ 120. E para quem quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de compra da loja que você pode comprar sem medo, beleza? Vou fazer aqui antes uma apresentação bem rápida deste controle. O designer é uma mistura da pegada do DualShock 3 do Playstation com o layout de botões do Xbox. Um controle que tem boa pegada e construção, não deixando nada a desejar no acabamento. Ele serve para jogar no celular Android, PC, Playstation 3 e até em aparelhos de TV Box. Embora a caixa informe ser compatível com o iOS, porém somente funciona na China. Então, aqui para nós do Brasil, esse controle não vai funcionar no seu iPhone. Na embalagem vem o manual com as instruções de uso. Vem um cabo USB que é usado tanto para carregamento como para conectar o controle via cabo. Isso vai servir muito no futuro caso a bateria venha apresentar vícios de não segurar carga. Porém, o cabo que vem original é um cabo pequeno, mas você pode usar qualquer outro cabo de conexão V8 ou micro USB. Aqui onde prendemos o celular informa que suporta telas de até 6 polegadas. Porém, esse celular aqui é um S20 Plus com tela de 6.7 polegadas e podemos observar que ainda sobra algum espaço que possibilita um celular um pouco maior. Claro que não podemos forçar essa abertura no limite, mas creio que até uma tela de 7 polegadas atende perfeitamente. Apresentação feita, agora vamos para a parte da instalação. Mas antes de começar, só peço que deixe o seu like, que isso é muito importante para nós e ajuda o canal a produzir mais conteúdo para ajudar você. E o segredo de conectar corretamente é a forma de como você vai ligar o controle, conforme o dispositivo que você vai usar. Celular, computador, se vai usar com cabo, se vai usar no Bluetooth, cada modo tem um comando de ligar diferente. O primeiro modo de uso que vou mostrar é para smartphone Android. E no Android tem dois modos de funcionamento desse controle. O que vai determinar como você vai conectar é justamente o jogo que você pretende se divertir aí com seu controle. Se é um jogo do tipo de comandos genéricos, ele vai usar uma configuração genérica, como Street Fighter, por exemplo. Ou se é um jogo do tipo TOT, a exemplo do Free Fire, que você precisa mapear os comandos e botões na tela do celular, você vai precisar de um aplicativo chamado Shotting Plus. No primeiro caso, que é a configuração genérica e que vai funcionar para a maioria dos jogos, vamos ligar da seguinte forma. Vamos pressionar o X e ligar o Home, que é essa tecla grande no centro do controle. O terceiro LED vai começar a piscar. Agora é ir no seu celular, na configuração de Bluetooth, localizar o nome PG976 e conectar. E já está pronto para o uso. Vamos testar aqui no Street e, como podemos ver, funcionando perfeitamente. A segunda forma de conectar no Android é para jogos que precisam de mapeamento de teclas TOT, como o Free Fire, que tem vários botões de ações espalhados pela tela e que precisa usar um aplicativo chamado Shotting Plus V3 para mapear esses botões na tela. Com esse aplicativo, é possível usar esse controle em qualquer jogo da Play Store. Nesse caso, vamos pressionar o botão Android e a tecla Home. O primeiro LED, ele vai piscar. Então, agora, da mesma forma, vamos conectar no nosso celular. Vou abrir a configuração de Bluetooth. Vou selecionar aqui, novamente, o PG976. Vou conectar. Vou abrir o aplicativo Shotting Plus. E aqui já tem várias predefinições de jogos, que você pode editar ou adicionar, caso não encontre aqui o seu jogo. E agora é só se divertir. Como podemos ver aqui agora, eu estou jogando o Free Fire. Agora, vamos fazer a instalação no computador. Não tem segredo nenhum e é bem mais simples. A primeira forma que temos de instalar é via Bluetooth. O procedimento é semelhante ao celular. Você vai pressionar a tecla Android e ligar no botão Home. O primeiro LED vai acender. E agora é fazer o mesmo procedimento de adicionar um dispositivo Bluetooth. Só que agora no computador. Acredito que isso não tem nenhum mistério. Então, vou passar para o segundo modo, que é o indicado para usar esse controle sem fio. Vamos conectar esse adaptador USB no computador. Ele já vai reconhecer sem a necessidade de instalar nada no Windows. E já vai mostrar o nome e controle de Xbox 360. Agora, para ligar, vamos pressionar a tecla L1 e Home. Um detalhe importante. Esse controle funciona com dois padrões. O X-Input, que é o padrão do Xbox 360 e que tem maior compatibilidade com jogos da Microsoft. E o padrão D-Input, que é um padrão PCPS3 e que você pode alternar esses dois modos de uso do controle. Ou seja, você pode usar ele como se fosse um controle do Xbox ou como um controle do Play 3. Fica a seu critério aí escolher a melhor forma que você vai se adaptar melhor ao que você gosta de jogar. E para alternar esse modo, basta você pressionar simultaneamente as teclas Start e Select. Então, aqui vai mudar o nome do controle e quando abrir as configurações, vai notar que mudou de padrão. E a terceira forma de usar esse controle é via cabo. Você conecta primeiramente o cabo no computador, depois você segura o botão R1 e conecta o cabo. E da mesma forma, pressionando Start e Select, você muda para a PS3 ou volta para a Xbox 360 novamente. E se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like e comente aí se deu tudo certo, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!